E aí, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Olha aí a resenha hoje que eu vim trazer aqui, né, da Cortex Lipidio, né, da L'Oreal. Essa é uma fração, tá, meninas, que eu comprei lá no cantinho da Beleza Sem Fronteiras. É um grupo, né, lá do Facebook. Eu vou deixar ali em casa aqui embaixo, né, o endereço lá, né, da lojinha de fracionados da nossa amiga Elisabeth. Ela, eu comprei essa fração e ela me enviou o shampoo, tá, da mesma linha. E vou deixar vocês com o passo a passo, né, como é que foi normal a aplicação, como de sempre. Vou falar pra vocês um pouco sobre o shampoo. Bom, o shampoo... Nossa, até tirei o bem aqui. O shampoo, ó, ele é assim, bem amarelinho, com uma corzinha assim meio perolada, tá? Essa aqui é a cor do shampoo. Nossa, o shampoo é maravilhoso. O cheiro, gente, é um cheiro que fixa no cabelo. É um cheiro que gruda, tá? Você lava o cabelo, né, o cabelo, ele é cremoso, ele é hidratante, nutritivo. Deixa o seu cabelo muito, mas muito sedoso quando tá lavando. Parece que está passando até uma máscara de tão sedoso que fica, né, os fios. E logo após, né, eu vim com a máscara. A máscara é essa daqui, ó, também fracionada lá do cantinho da beleza, tá? Gente, ela é muito cheirosa, muito cheirosa mesmo. Ela é assim, ó, de cor, deixa eu pegar aqui pra vocês verem, porque hoje tá meio escuro, né? Então, olha, ela é de cor assim, ó, meio amarelada, é meio amarelada, assim, uma cor meio amarela. E ela é muito consistente, ó, bem consistente mesmo, não cai do pote, tá? E a máscara, ela enluva muito, muito bem. Os meus fios aderiram bastante, né, essa reconstrução. E ela contém na sua fórmula bastante coisa. Eu vou deixar passando aqui do lado, né, os componentes que ela tem. E vou deixar também na descrição do vídeo aqui, né, mais informações sobre essa máscara, tá? Ela contém o ácido lático, né, a fitoqueratina, a ceramida, a cera de candelina, proteína do milho, proteína da soja. Então, ela aí é rica, né, em lipídios. Então, sabemos que parte dos lipídios aí são um complexo, né, de óleos, né, que tem. E nós vemos e encontramos aqui, né, nessa máscara das três etapas, tanto de nutrição, reconstrução e hidratação, tá, meninas? E no meu cabelo, eu senti, né, a pegada da nutrição, o brilho da nutrição, né, também a leveza da hidratação. E senti a reconstrução também, porque os fios estão muito, é porque não tem como vocês verem aí, mas eles estão muito encorpados, bem alinhados, tá? Então, é um tratamento mesmo que essa máscara aqui dá, né, tratamento de salão, tratamento profissional. Então, pra você que passou de processos químicos, né, tá precisando aí de um tratamento, né, essa daqui é a máscara, tá? Vou mostrar como é que ficou aqui atrás pra vocês. Então, meninas, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe aí de deixar aquele likeão da brilhosidade, né, deixar aí também, né, o seu comentário, se você já usou essa máscara, qual foi o efeito que ela deu no teu cabelo, né? E se você gostar, né, de vídeos assim, se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo. Beijo, tchau!